Música Chega mais, pessoal. O grande show vai começar. Puxa, olha quanta gente. Não é educado encarar. Eles estão encarando. Tchau. Um anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita. Música Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Música 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 Música